É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzão É peroba do campo, é o nó da madeira Caim e a candeia, é uma tinta pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é um queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a via, é o vão, festa da cumieira É a chuva chovendo, é conversa A ribeira das águas de maço É o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É uma regata, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma preta brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, de tilhação na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapé, é um arra É um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, pedra, ín, ín, resto, oco, 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 oinho Aço, hidro, ida, ó, ote, ó, de aço Sol, são as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração E aí 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 Eə E aí Eita, Bia!